Olá pessoal, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, Biologia, terceira série de Ensino Médio, assuntos bastante importantes aí pra você matar pau no Enem, no vestibular, na própria prova aí, né, de terceiro ano que você está. E assim, gente, a gente vai falar sobre o assunto de ciclos biogeoquímicos, com ênfase mais hoje ao ciclo do carbono, né, de um modo geral. Então vamos lá, gente, nesse objetivo dessa aula, né, vamos conhecer o ciclo biogeoquímico do carbono, além de compreender a forma como ocorre esse ciclo biogeoquímico, a importância dele também, né, vamos pensar assim, a importância dele para as nossas vidas e tudo mais. Antes, aquela reportagem básica, né, trouxe ele da revista Exame pra vocês, dar uma refletida sobre o assunto, fazer uma inter-relação, que tudo isso é importante, é importante que você leia muitos artigos, muitas reportagens, fazendo essa inter-relação do que você está aprendendo, tá, na sala de aula, aqui no Aula Paraná e fazendo essa inter-relação aí com as situações, com reportagens, com questões aí que podem se implicar diretamente nas nossas vidas. Então vamos lá, por que novas epidemias são risco do aquecimento global? Solos que estavam permanentemente congelados podem se descongelar, liberando bactérias e vírus de milhões de anos atrás. Simples assim, tá, gente? O que que acontece? Esses micro-organismos estariam congelados, em algumas situações, não em todas, claro, supostamente congelados, isso pode fazer com que haja uma liberação desses micro-organismos, fazendo com que, muitas vezes, às vezes, um surto, alguma coisa, uma pandemia, uma epidemia ou até uma pandemia, né, possa acontecer a partir dali. O despertar de um vírus pré-histórico congelado, o ressurgimento da varíola, a dengue que se instala na Europa, entre outras hipóteses dignas de filmes de catástrofe, estão sendo seriamente estudados pelos cientistas preocupados com o risco de epidemias ligadas ao aquecimento global. Então, mais uma aí pra conta do aquecimento global, derretimento desse gelo e a liberação de micro-organismos. Tudo isso aí são assuntos que estão sendo pesquisados, não é assim também algo, uma ciência exata, descongelou, liberou alguma coisa. Não, pode ser, né, gente? Então, tudo isso está sendo estudado. Mas se liga lá, gente, como os elementos químicos encontrados nos seres vivos circulam pela natureza? De que maneira que acontece isso, né? Que desequilíbrios o ser humano vem causando no ciclo desses elementos? E, por fim, o que é o efeito estufa? Vamos lá, então, gente. Ciclos biogeoquímicos. São processos que acontecem na natureza para garantir a reciclagem, o ciclo e o reciclo, vamos dizer assim, de elementos químicos no meio. Então, essa relação trocando entre o ambiente abiótico, né, ou seja, temperatura, luz, calor, água, né, oxigênio e tudo mais com os seres vivos, tá? Então, nós temos esses ciclos ali, o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e da água, que são os principais, mas existem outros. E vamos focar numa frase aqui, ó, na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. O princípio aí de Laboisier. É importante para nós, a gente vai entender o porquê disso aqui. Então, vamos falar do carbono, tá, gente? O carbono, ele está ligado à constituição dos seres vivos. Você estuda lá em química orgânica, por exemplo, tá? O carbono faz parte de vários elementos químicos e também, né, basicamente ali, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, que são as chamadas moléculas orgânicas tão essenciais para a nossa vida, tá certo? Então, dentro disso, a gente vai ter o ciclo do carbono, tá? E a gente vai ter, basicamente, dois tipos, né, dois tipos de ciclo. O ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono, as duas situações ali. Então, vamos tentar compreendê-los. O que nós temos aqui? Uma arvorezinha fazendo fotossíntese, para isso ela vai precisar da iluminação, seja da luz do sol, tá? E obter esse gás carbônico, esse dióxido de carbono da atmosfera, onde ela absorve, faz todo o processo de conversão que você já estudou lá na primeira série e tal, para realizar a fotossíntese, né? Essa fotossíntese vai produzir depois oxigênio, vai ser liberado para a atmosfera, uma parte vai ser utilizada pela própria planta e tal, e vai servir de alimento para outros seres vivos que dependem, inclusive a própria planta, tá bom? Existe também nesse desenho aqui a emissão de gás carbônico ali pelas indústrias, tá? Os organismos mortos também vão eliminar uma quantidade de carbono, os combustíveis fósseis que estão aprisionados lá embaixo, né, do solo e tal, que vão servir de combustíveis, né, supostamente aí como gasolina, como diesel e tudo mais, tá? Então a gente vai entender bem isso aqui. Vamos pensar também, gente, em desenvolver o mão na massa, acho que isso é muito importante. É um modelinho que a gente vai criar, que você vai criar aí na tua casa, tá? Pode ser com a supervisão do teu professor também, que vai ajudar você a entender melhor todo esse processo. É um negocinho simples, já se faz lá no ensino fundamental, que você pode repetir no ensino médio, só que com mais aprofundamento. Então vamos lá, o que que a gente vai precisar? De um recipiente com tampa, uma plantinha qualquer ali, que tenha, né, uma certa mais vistosa ali, algumas pedrinhas, terra e água. Agora vamos pensar em responder? Vamos voltar aqui pro desenho. Você vai ter a planta, você vai fazer a montagem e tudo mais, né, e vamos tentar responder isso aqui. Será que essa planta vai sobreviver dentro de um ambiente fechado? Explique como isso ocorre. E já aproveita e responde essa também. Faça uma comparação entre o efeito estufa natural e o modelo do ecossistema. Então, é uma simulação de uma situação real ali que acontece na natureza e a gente vai tentar responder isso aqui. A planta vai sobreviver e a relação do efeito estufa natural com o efeito que vai acontecer nesse ecossistema. Vou dar aquele tempinho pra você tentar responder aí, pensa bem e a gente já volta. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Já rendeu ali 4 perguntinhas a partir daquele ecossistema Você pode fazer isso em laboratório do colégio também, tá gente? De onde vem o gás carbônico que as plantas usam no processo da fotossíntese? De onde que ele vem? Ela precisa disso? Ele vem de onde? E como essas plantas obtêm oxigênio para a sua respiração? Lembrando que ela produz e utiliza esse oxigênio Tempinho, um tempo pra mim é o no meio que fez isso aqui, tá gente? E aí Então, estamos aí! E aí 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 mas ajuda também na liberação desse gás carbônico para a atmosfera. Uma coisa importante, efeito estufa. Ele é importante, gente, porque mantém a temperatura do nosso planeta ali constante dentro de algo para a gente poder sobreviver, né? Então ele mantém essas temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico e o metano. Então eles criam aqui uma estufa em volta da Terra e fazem com que o próprio raio solar chegue e retorne parcialmente para o espaço. Com isso, mantém-se uma temperatura agradável, né? Uma questão térmica agradável e adequada para a vida nesse planeta. Então vamos para uma outra atividade, gente. Os dois principais gases do efeito estufa liberados na atmosfera, tanto o CO2 como o CH4, e que em grau descontrolado proporciona o efeito global têm suas causas muito relacionadas com a ação humana, com a ação antrópica mesmo. Quais seriam as principais ações humanas responsáveis por esse fenômeno? Essa é bem fácil, hein, gente? Já voltamos aí, pensa um pouquinho e já retorna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Então, os dois principais gases, né? Pode causar ali o aquecimento global, que a gente ouviu falar já no início da reportagem, né? Tem relação com o ser humano. Então, podemos considerar a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, o desmatamento, as fumaças produzidas pela indústria, a pecuária, entre outras. O próprio fato de você desmatar uma área altamente focada na fotossíntese, uma área florestal, por exemplo, né? Para substituir por agricultura e pecuária, você já está fazendo com que a absorção desse carbono já seja diminuída, tá? Então, você... o ser humano está contribuindo, sim, com o aquecimento global, né? Fica bem destacado isso aqui. Gente, então, assim, a nível de efeito estufa. Uma particela dessa radiação solar fica retida na atmosfera pelo efeito estufa, tá? Chegando aqui. Que impede com que esse calor seja devolvido totalmente o espaço. Então, uma parte dele vai ficar retida aqui, né? Criando, como eu falei para vocês, uma situação adequada para a vida, tá certo? Só que é assim, ó, gente. Esse fenômeno tem sido agravado pela ação antrópica, gerando ali o que a gente chama de aquecimento global. Falando em global, a gente está falando algo mundial, né? Isso vem causando desequilíbrios, né? Derretimento de geleiras, alteração em vários tipos de situações, em acidificação de águas, né? Causando vários problemas aí. Então, por exemplo, a acidificação dos oceanos. Quando a água e o gás carbônico se encontram, é formado o chamado ácido carbônico, que se dissocia no mar, formando íons carbonato e íons hidrogênio, tá? Então, ele vai causar um impacto. Por exemplo, né? Dentro dos organismos calcificadores, né? Vai reduzir também ali o nível de corais, tá? Reduz os recursos pesqueiros. Isso também pode influenciar tanto na cadeia alimentar, no local, quanto também na economia, né? Enquanto ali você ter menos recursos disponíveis para venda, né? Na questão do ecoturismo, aquela própria destruição de ambientes naturais e tudo mais, tá? Então, temos todo esse impacto ali que pode ser causado justamente por causa disso. Então, esse carbono na atmosfera, ele tem dentro de um ciclo normal que será absorvido, né? Justamente, principalmente pelos organismos fotossintetizadores. Agora, pense uma coisa, gente. Quando a gente fala em organismos fotossintetizadores, a gente não está se referindo apenas a florestas, tá? Todos esses organismos fazem fotossintes, alguns em quantidade maior, outros em quantidade menor. Na própria água dos oceanos, nas águas... Na água doce também, existem organismos também, micro-organismos fotossintetizantes que também fazem, contribuem, né? Com toda essa captura do carbono, tá? Fazem fotossíntese também. Então, quanto mais a gente tiver essa possibilidade, menos carbono na atmosfera. Menos esses efeitos podem acontecer, gerando desequilíbrio nos ecossistemas de um modo geral, ok? Então, gente, nessa aula nós falamos sobre os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do carbono, bem como o efeito estufa e o que ele pode acarretar para a saúde do planeta. Lembrando da questão do aquecimento global, certo, gente? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muitas coisas podem ter ficado na dúvida. Muitas coisas você pode ver e rever, voltar nessa aula quantas vezes for necessário. Faça anotações, veja no teu livro didático, pergunte para o teu professor e com certeza você precisa se apropriar bastante desse assunto para discussões, para vestibulares e tudo mais, ok? Gente, até uma próxima e muito obrigado. Valeu!